Olá meus amigos, você está no canal Anderson Santos, seja muito bem-vindo, já fica aqui nosso convite para você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever e acompanhar aqui todos os dias notícias do clima no Brasil e no mundo. A gente começa com essas imagens aí, pai. No Paraguai, foi golpeado por tempestades severas, houve registro de tornados, chuva com muito granizo, com pedras de gelos enormes. Entre a noite aí de domingo e ontem, segunda-feira de madrugada, o deslocamento aí de um sistema frontal alimentado por jatos de baixos níveis criaram aí um ambiente perfeito para que o tempo severo no centro-sul do Paraguai trouxesse todos esses tipos aí de transtornos à população. Houve registro também de um tornado na cidade de Aipni. Diversas outras cidades registraram queda de granizos de grande porte. Além disso, o volume de chuva em muitas cidades foi muito alto, causando enchentes em grande parte do país, em várias cidades. Também a gente sabe aqui na Argentina, né pessoal, muito granizo por lá. A gente está vendo inundações aí nos nossos vizinhos também, muitas chuvas severas. A gente vai ficando por aqui, deixa seu joinha aí pessoal. Fica o convite aqui para você que não é inscrito a se inscrever e muito obrigado a você que é inscrito mais uma vez por estar presente aqui no canal. Valeu, um grande abraço a todos e a todos um ótimo dia.